Fala galera, e aí? Curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moralzinha? Já se inscreveu? www.mauloleão.com.br Vem, participa, se inscreve, compartilha, dá seu like, dá uma força aí, vamos arrebentar, fazer o canal crescer cada vez mais, beleza? Olha aqui, quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Rob Marlo Automóvel Estrada, Intendente Magalhães, 1185, na Vila Valqueira Ou então ligue 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vamos separar aquele carro especial pra vocês, beleza? Olha, o Flamengo está lá em Atibaia, treinando aí para a próxima partida, interior de São Paulo E lá já está chegando a nova vítima, o novo treinador que vai ser demitido daqui a um, dois, três meses Porque o Flamengo virou uma roda-viva de treinadores que não tem jeito O que o Flamengo fez com o Paulo Souza foi uma sacanagem Agora, pior do que isso, sacanagem foi feita com o dinheiro do clube Olha, o Flamengo vai ter que pagar 7 milhões e 700 mil reais ao Paulo Souza de indenização de multa recisória Porra, mandou o português embora, o cara ficou cinco meses de trabalho E vai pagar o Flamengo 7 milhões e 700 mil reais Gente, é dinheiro demais pra ser jogado fora Isso é uma sacanagem, uma brincadeira que os caras fazem Ah, o Flamengo está nadando em dinheiro, tudo bem, mas já esteve numa pior Agora eu pergunto pra você, se esse dinheiro fosse do Marcos Braz Ou lá do tal do Spindle, ou lá Eles pagariam isso? O presidente do Flamengo, se fosse dinheiro dele do bolso Ele ia assinar contrato com um treinador que ninguém conhecia Porra, o cara estava lá treinando a Polônia Lá na dele Um idiota, acabou largando uma Copa do Mundo, né A possibilidade de treinar a Polônia na Copa do Mundo pra vir pro Flamengo Iludido talvez por essa multa recisória 7 milhões e 700 mil É dinheiro demais É dinheiro demais E ninguém vai preso É impressionante o que esses caras fazem com o dinheiro do clube É por isso que todos os clubes aí estão falidos Raríssimas exceções, o Flamengo é uma delas Conseguiu se reerguer Mas estão fazendo tudo pra jogar o Flamengo no buraco de novo E agora contrataram o Dorival Júnior Pô, profissional sensacional, adoro ele Trabalhei com ele umas duas, três vezes Cara, educadíssimo, gente boa demais Mas não vai sustentar Não vai sustentar no Flamengo 3, 4 meses Porque o time do Flamengo virou uma panelinha Virou um feudo E se o cara que entrar não se adequar ali ao que quer o Gabigol Ao que quer o Bruno Henrique Aquela panelinha, aquela patotinha deles Tá morto O Paulo Souza bateu de frente com o Diego Alves Era o caminho, mesmo que estivesse ganhando e tal Ia acabar rodando Ninguém aguenta, é muita pressão O que esse português passou no Flamengo foi de sacanagem O cara tá lá em Atibaia, treinando o time Com a imprensa toda já noticiando Que o Dorival Júnior era o novo treinador Aí o Dorival largou o Ceará O Dorival tá lá no Ceará O Ceará tem jogo decidido pela Copa do Brasil Tem jogo lá na Sul-Americana Pô, o cara simplesmente pegou o boné E meteu o pé, sabe por quê? Porque ele sabe que lá no Ceará se tomar duas, três porradas Ele vai embora Não fica, não tem sustentação Agora o Paulo Souza, a humilhação que esse cara passou Você passaria também? Pô, 7 milhões e 700, maluco O cara deve pensar assim Podem me sacanear Não tem problema não Eu vou ficar aqui na minha Não vou pedir demissão Quando chegar a hora Uma hora eles vão ter que me demitir Eu meto a mão na grana E vou embora pro meu país Vou lá pra Portugal Curtir o dinheiro do Flamengo E os dirigentes não tão nem aí Pô, o Marco Braz e o Lauro Spindle Que tão sempre indo lá Pra Europa atrás de treinadores Pô, os caras vão ficar 10, 15 dias lá passeando Melhores hotéis Pô, só hotel 5 estrela E jantares Pô, quanto que não custa isso, gente? E quanto que não custa isso no cofre do clube? Porque sai do clube Pô, o torcedor se mata pra ir ver um jogo Pô, o cara tem que Pô, deixa às vezes de comprar uma Uma carne Pra economizar Pra ir apoiar o time Aí o time vai Ninguém quer porra nenhuma com nada No time do Flamengo Os caras estavam aí Jogando pra derrubar o Paulo Souza E... Tá aí 7 milhões Cara, o que me revolta aí 7 milhões e 700 mil Jogado fora Fora o que se gastou pra contratar o cara Fora os salários Que já pagaram a ele, hein? E ele Tá aí, ó Aí eu tô vendo aqui todo mundo Pô, com pena Pô, coitado do cara Foi humilhado Porra, nenhuma O cara meteu a mão em 7 milhões e 700 O que o Flamengo fez com ele Foi uma sacanagem Né? Pô, deixou o cara isolado Os dirigentes isolaram o cara O cara sofrendo pressão Por tudo que é lá Do jogador não falando com o cara Mas aí, pô, são 7 milhões na conta Maluco O cara pensa assim Pô, vou aguentar um pouquinho essa pressão Vou aguentar um pouco essa sacanagem Que estão fazendo comigo Mas vou meter a mão na grana E agora Vem o Dorival Júnior Dorival Vai durar quanto tempo? Você, flamenguista Você, rubro-negra E tu acha que o Dorival Vai demorar quanto tempo no Flamengo? Já passou no Flamengo duas vezes Tem gente no Flamengo atual Dirigentes, inclusive Que foram da época Que demitiram ele Aí vai Quanto? Por quanto que ele vem? Largou o Ceará por quanto? Qual é a multa recisória Do Dorival Júnior Aí daqui a pouco ele vai embora E tome mais o que? 2, 3 milhões aí Na conta do Flamengo Pra pagar É mole, pô Tem essa lei aí, né De que o dirigente Teria que ser responsabilizado Mas vale alguma coisa? Isso Pô, é brincadeira, né? É brincadeira Torcer aí pro Dorival dar certo Ele é um cara sensacional Bom treinador Muito bom treinador Pô, eu adoro o Dorival Educadíssimo Gente da melhor qualidade Mas se bater de frente Com um daqueles menininhos de ouro Ali no Flamengo Mas já era Aí começam a minar Começam a sacanear E acaba sendo mais um demitido E mais um metendo a mão na grana Os treinadores também Pô, os caras tem uma carteira De quem recebe aí mensalmente De indenização de clubes Que foram mandados Uma coisa fantástica Pergunta o Joel Santana Conversa com o papai Joel lá Quanto que ele não recebe por mês? Só de brincadeirinha De demissões daqui Da lida de lá E pô, é inacreditável E aí tá o retrato Do futebol brasileiro Depois querem saber Por que que os clubes Estão aí falidos Por quê? Pô, tá na cara, né? E os dirigentes? Perdem alguma coisa com isso? Nada Pelo contrário Só ganham Valeu, galera? Dá uma moral aí Se inscreve E deixa aí o rubro negro Você acha que o Dorival Junho Vai dar certo no Flamengo? Dá essa moral aí, valeu? www.mauruleão.com.br Fui Fui Deu Tchau, tchau Tchau Tchau